E aí, Fabião? E aí? Beleza? Corredinha Michuluka? 42 Hoje? Hoje Tô louco, hein? Minhando pra Botucatu, 70k Quanto já foi até agora? 25k Ah, já foi metade aí Metade Show Oi pessoal, meu nome é Fabio E quando o pessimista pensa que tudo que é ruim dá pra piorar O otimista pensa que já tá bem ruim Então é fácil melhorar Então vamos melhorar isso aí Hoje é dia 7 de outubro, domingo Dia do primeiro turno das eleições Pra vários candidatos Pra vários postos De autoridade aí no país No Brasil, no país E treino longo Vou tentar resumir Tem muita história pra contar, mas vou tentar resumir Tô treinando pra Maratona de Nova York Que é daqui 4 semanas 28 dias É... Começo do meu treino Eu fiz um planejamento Montei uma planilha E... Tava indo muito bem Muito bem Tava ótimo E... Devido a várias circunstâncias É... Eu perdi alguns treinos No começo Mas tudo bem E... O negócio desandou Há uns dias atrás Desandou bem Assim né... Mas... Eu tô motivado Cara Eu tô motivado Você não tem ideia Do que que tá pegando Que eu tô com sangue nos olhos Cara Eu tô focado E essa situação Vai se reverter Tá... Porque... Quando a dificuldade vem É pra ser superada Pra ser vencida E eu tenho certeza que... Minha condição não é... Não é das piores Vai... Não é... Tem muita gente... Passando por... Desafios aí... Sejam eles quais forem Dificuldades As mais diversas E todo mundo tem sua luta Então... Cada pessoa que eu vejo aqui Esse carro aqui que tá saindo Será que ele tá indo fazer? Tá indo trabalhar? Tá indo votar? Tá indo passear? Tá indo... Lutar pela sobrevivência? Sei lá Cada pessoa Tem a sua realidade E cada uma dessas pessoas que eu vejo No trem No Youtube Na rua Todas essas pessoas Me inspiram Porque... Tá todo mundo Superando As suas próprias circunstâncias E é isso que eu vou fazer Essa semana Eu replanejei Eu reestratejei Haha Inventei uma palavra Eu fiz uma estratégia Louca 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 Mas eu vou chegar No dia 4 de novembro E vou correr essa maratona Com o melhor que eu posso Só que... Falar é muito fácil, né? É um belo discurso São as palavras boas, né? Que eu tô escolhendo Tô publicando aí Só que não é fácil, cara Não é fácil Você Deve saber melhor do que eu Tudo que você tem que enfrentar Tudo que você tem que superar Tem hora que dá um Desânimo Tem hora que... A gente não tem Motivação A gente tá fraco É super complicado A mente Joga a favor Joga contra Coração Emoção A própria Cansaço físico mesmo É complicado Pra vocês terem uma ideia Eu comecei a fazer Uma série de vídeos Sobre minha preparação E sobre o assunto Da Maratona de Nova York Fiz inclusive Vídeos em inglês Pra treinar meu inglês Porque eu sei que eu vou precisar chegar lá E falar inglês, lógico, né? Estados Unidos Já Desandou isso aí também Porque isso não é prioridade Publicar vídeo É um negócio que eu acho bacana E aí, doutor? Haha Show Esses caras me inspiram também E... Então Por ordem de prioridade O vídeo Ficou pra trás Domingo passado Uma semana atrás Eu corri a meia De sampa Fui bem Gravei Não consegui publicar Não sei se vou conseguir publicar Tá guardado aí Na segunda-feira Dia seguinte Minha saúde Foi Foi pra baixo Comecei O princípio de gripe Resfriado Sei lá o que Tava mal Não consegui nem correr Mas Graças a Deus E aí Pra mim Deus é importantíssimo Graças a Deus É... Recuperei Terça-feira Já acordei melhor Acho que na segunda-feira Fui dormir nove da noite Pra ver se melhorava E... Terça-feira Já... Melhor Corri 5k Terça-feira É... Terça 5k Segunda 0 Terça 5 Quarta 9 Quinta 14 Sexta 14 e meio Ontem sábado 0 E hoje... Longão Agora... É... Eu deveria Já estar no meu pico De treinamento Começando já A diminuir o ritmo Pra maratona Mas não dá Tem que... Tem que... É... Tirar o atraso Entre aspas Não dá pra tirar atraso Tem que... Replanejar Readaptar A realidade E... Fazer o possível Aí... É... O que eu tinha planejado Já... Já foi... Tudo lixo, né? Entre aspas Mas... Não perdi, vai Mas... É outra realidade Agora... E... Trabalhar... Em cima dessa realidade É isso aí, vamos lá Certo? É... Focar aí... Nessas quatro últimas semanas Treinar... Rodar... É... Encaixar o ritmo Encaixar... O... Sensação de esforço E... Eu tô trabalhando muito mais... No... Nome do canal Que é correr é viver Muito mais no viver Do que no correr Mas também no correr Que faz parte da vida Então... Vamos que vamos É... Espero que se você estiver numa situação complicada Você se motive A superar isso aí Certo? Força, cara Força Força Tira isso aí De onde não tem Inventa alguma coisa Mas supera Supera isso aí, cara Tá? No que eu puder ajudar Pode contar comigo Tamo junto De verdade, cara É... Eu agradeço Outras pessoas que me inspiram Pessoas de verdade Que me inspiram muito Quando eu tô fraco Quando eu tô fraco Essas pessoas Me levantam E eu quero ajudar Quem puder Valeu? Um abraço! Cigarra! Falou! Tchau! Tchau!